Olha só como tá ficando a cerca. Deixando a espera aqui pra arrumar o portão. Vou tirar esse portão aí e fazer outro. Até lá, agora ele tá arrumando a cerca ali do lado. Vai mais ou menos até aquele coqueiro ali, o pé de coquinho, mais ou menos 50 metros. Vai fazer só esses 50 metros de tela por enquanto. Aqui, aí falta tudo pra lá. Tem muito serviço ainda. O tempo hoje tá de chuva. Mas aos pouquinhos ainda. É isso. Tchau. Tchau.